Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News. Desde o início eu peço que se inscreva e compartilhe. Bolsonaro 22, dia 30 gente, dia 30. Tamo junto aí, agora é 1 por ônibus, dente por ônibus, dente por dente, olho por olho. Acabou. Não tem 5 contra 1 não. Agora é Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro 22. Se inscreva e compartilhe. Mas vamos lá. Muito importante. Tem uma matéria aqui, eu já fiz uma matéria semana passada, minha amiga, mas tem uma matéria aqui que fala assim, tá no jornal Cidade Online. O patético fim dos traidores de Bolsonaro, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá, eu vou dizer o nome de quatro que tá aqui. Alexandre Quarto, Alexandre Frota, Joyce Halsimann e Van Trauve. Isso aqui só que a gente sabe, tá vendo? Fora aquela turma do PSL lá, uma turma que rachou lá, que só fez besteira. Mas, pateticamente, teve mais o irmão do Ventralbe também aqui. Patético esse negócio. Eles tentaram a eleição agora, não deu certo. O Ventralbe, acho que ele teve 3 mil votos. Muito pouca coisa. Muito pouca coisa, tá vendo? Joyce Halsimann e Alexandre Frota e Ventralbe. Quem não lembra dessas figuras? Só firma, onde Bolsonaro depois vieram constar para presidente. Seus apoiadores. Quer dizer, aparentemente eles diziam que ele estava apoiando o Bolsonaro, mas ele, na verdade, estava querendo trair o presidente, tá vendo? Eles traíram mesmo, tá entendendo? Então, não deu certo, não deu certo, não deu certo, tá entendendo? Então, Ventralbe, Alexandre Frota, Joyce Halsimann, esse pessoal. O João Dória. O Dória sumiu, cara, por onde é que ele anda? Onde anda o calça apertado, hein? Falamos tanto do calça apertado durante 2021, ele sumiu, simplesmente saiu pela Porta dos Fundos, tá entendendo? E que parabéns às Portas dos Fundos, que tem um canal chamado Porta dos Fundos aí, pessoal, muito bacana, tá? Mas, os traidores, o fim patético dos traidores. Essa é a matéria. Dê uma olhadinha aqui no jornal Cidade Online. Vou mostrar pra vocês, essa matéria tá aqui. Tá o quê? Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Tem, inclusive, um vídeo aqui, mas... Eu não vou nem mostrar, tem, inclusive, um vídeo aqui deles aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver se tá pra ver alguma coisa aqui. Primeiro eles fizeram de tudo para ganhar fama e poder. Depois veio a traição. A verdade é que o caminho trilhado não poderia evitar a derrota de quem, de fato, só surfou na onda Bolsonaro e distribuiu depois ferozes ataques ao presidente e seus apoiadores. Tá ok, gente. Então, isso aqui, inclusive, é uma matéria do jornal Cidade Online, que é um triste fim deles, tá dizendo, dessa turma, dessa turma aqui. Joyce Hasselman, Alexandre Frota, essa galera que só surfaram na onda Bolsonaro e simplesmente perderam a eleição. Não tem mais como, tá dizendo, não tem mais como, tá dizendo. Então, achavam que era dono da verdade e não deu certo. Deu certo ali. A gente já sabia, né? Agora eu quero ver, a gente se apostava no calço apertado. O calço apertado também saiu fora porque ele ia ter uma derrota histórica em São Paulo. Como o cara que ele apoiava, inclusive eu dou parabéns ao governador atual, que terminou apoiando o Bolsonaro agora. Agora é uma outra história. Tá dizendo? O Tarcísio de Freitas, São Paulo, vai ser governador e Bolsonaro presidente. Então, dia 30, não tem pra ninguém. É tudo nosso. Tá ok, gente? Se inscreva, compartilhe, mas o fim patético dos traidores do presidente. Eu já tinha feito o vídeo antes, deu bastante visualização, mas já era. Agora não tem mais nada disso. Vou te só um pedacinho aqui pra não ficar muito longo o vídeo, tá entendendo? Qualquer coisa, dá uma passadinha no Jornal Cidade Olá e vê essa matéria lá. Se inscreva e compartilhe. Brasil acima de toda. Ventral, Alexandre Frota, Jossi Rácema, Calça Apertada, João Dória, aquela turma do PSL que fizeram ali de tudo pra trair o presidente. Traíram o presidente, tá entendendo? É, tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe. Agora a gente tem patriota novamente. Então vamos ver como é que fica. Se inscreva e compartilhe. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Se inscreva e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho